Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo, vou dar uma dica para você de como editar um template em After Effects a partir da versão CS6 ou superior. No caso deste plugin que eu estou utilizando, no caso deste template que eu vou estar utilizando, precisa do plugin elemento 3D versão 2 ou superior e também o plugin TrapCode e também o plugin Optical Flare. Beleza? Então, você vai precisar de três plugin. Na verdade, se você tiver ao menos o elemento 3D versão 2 ou superior, você vai conseguir editar. Porque o arquivo tem este aqui, tem este arquivo que você pode, se você só tem o elemento 3D versão 2 ou superior instalado, você vai conseguir editar tranquilamente. Se você já tiver o seu elemento, se você tiver o elemento 3D, o Optical Flare e o Splunk In TrapCode, você pode executar isto aqui. No meu caso, eu só tenho, por enquanto, instalado somente o elemento 3D versão 2, então vou utilizar o segundo template. Precisa ter, claro, o After Effects CS6 ou superior e também ter o Splunk In. Tem uma boa configuração na sua máquina, não adianta se você falar assim, não, mas é meu template, o meu After Effects roda tal template. Não, este template é pesado, tá bom? Mas vale a pena porque ele é muito lindo. Se inscreva aqui no canal Helio Reis TV, dê uma força aí, é o primeiro link na descrição deste vídeo. Muito obrigado a você, faz parte dos mais de 1.200 inscritos para o canal, muitíssimo obrigado. Deu uma força aí, clicando em like, se inscrevendo, compartilhando, aqui tem este vídeo aqui, falando um pouco sobre a monetização dos arquivos aqui. E também tem outros vídeos aqui de opinião. Se você quiser saber de templates, dica de templates, se inscreva no canal aqui, foto em branco, tutoriais. Muitíssimo obrigado a você, muita dificuldade, chegou a 6.000 inscritos. Muito obrigado a você por estar ajudando a chegar a este número aqui, que é pouco, mas para mim já é muito, muito, muito bom mesmo, tá bom? Olha, chama atenção a esses artes para santinho, isso aqui não é santinho, tá bom? É artes de vetores para utilização no CorelDRAW, tá bom? Então, pacotão, você precisa ter uma banda larga suficiente para baixar esse arquivo aqui para santinhos. Também temos 10 cenários virtuais, 10, um pacote com 10 cenários para edição no Sony Vegas, são exatamente este daqui, tá bom? Então, envio por download, tem este daqui também, é novo, esse pacotão com 1.000 motion, 1.000 título, na verdade é apenas um template com 1.000 título, por esse valor por enquanto aqui é novo, chegou agora, tá? Se você quiser dar uma olhada, basta dar uma entrada aí, ó, no link, antes de tudo sempre, você vai ver que tem isso daqui também, certo? Você estava com a edição de foto de vídeo, olha só, tem bastante motion título, tem umas duas ou três dezenas de motion título, texto em PSD, introdução para drone, shapes, slideshow para PowerPoint, preset para o celular, transições, enfim, muita coisa mesmo, e vale a pena você tirar uns 3, 4 minutos para você dar uma olhada aqui na quantidade de templates que tem aqui, e isso aí também vai te ajudar, olha só, muito lindo, ó, tem lentes aqui, ó, promoção, lente que serve para o Canon, aqui tem microfone direcional, rola até aqui embaixo aqui, ó, a quantidade, tem 10 abas, tá vendo? 10 abas para você ver aí, tem introdução de futebol, de análise e muito mais, beleza? É, vamos lá então, eu vou mostrar esse daqui, ó, eu vou estar mostrando hoje esse template aqui, ó, presta atenção o quanto é belo esse template, né? Muito bonito, eu achei ele muito da hora, e bora lá então, ó, para você ver, ó, o play, é claro, se eu travar, vou fazer um corte no vídeo e volto. Lembrando que fonte, áudio, nem plug-in está incluso em nenhum template, tá bom? Então, pouco suporte, olha só, lindíssimo esse template, ó o efeito dele, é necessário você ter o elemento 3D versão 2, ou superior, mas olha só o efeito, tá vendo? É muito lindo, e na verdade esse template não é um template inteiro, é um, você pode estar montando o seu próprio template, vou mostrar isso nesse vídeo. Vou só esperar mostrar um pouquinho desse slide-chick, eu achei lindo, apertei alguma coisa sem querer aqui, vamos continuar, apertei sem querer e parei o vídeo, olha só, muito lindo, não é difícil de edição, é até simples, é, você precisa ter um pouco de paciência, é claro, né, para você, e aqui não é uma dica, não é um tutorial passo a passo, não, é somente uma dica para você, se você já tem esse template, olha só, que da hora, né? Muito bonito, vamos lá, mostrar um pouco aqui, é claro, eu importei minhas fotos, eu estou utilizando After Effects CC 2018, é o seguinte, ao abrir, tem essa intro aqui, tá vendo? Essa intro, você pode estar utilizando essa intro, você pode estar utilizando essa intro separadamente, ou você pode montar também, você que sabe, aqui tem um controle, né, de algumas coisas, no caso das cores, né, onde você vê controle assim, você tem que vir aqui, ó, certo? Então, para você ver, vem introdução, depois vem uma composição com aquelas legendas aqui, tá vendo? É transparente, olha só, é, tem um, essa outra aqui também, tem uma espécie de introdução também, tá vendo aí? Aí tem o live show 1, que no caso é A, B e C, tem os créditos também, tem o preview, pois bem, para editar, você pode vir aqui, bump, tá vendo? No projeto, no painel de projeto, vou até fechar os outros aqui, ó, para não fazer bagunça, só para você entender como que é, olha só, já somente intro. É, vamos lá então, então, digamos que você, se você quiser somente, é, a intro, claro, você vai editar aqui, né, mas depois eu vou mostrar até lá, vamos editar de cima para baixo, somente antes, não vou editar não, você vai editar aqui, e, tá vendo, editar? Sempre que você clica aqui, expande, tem alguma coisa a editar aqui, ó, edite, tá vendo? Então, quer dizer que aqui, você vai editar bem aqui, ó, certo? Lembrando que precisa do plugin, elemento 3D, optical flare e trap coach, ou então, você pode estar utilizando o elemento 3D versão 2 e utilizar outro arquivo aqui, mas o ideal é os três, aqui, ó, por exemplo, casamento, certo? Se você voltar, foi nisso, veja que vai alterar, só que eu não sei aonde que é, né, mas alterou, sinceramente eu não sei aonde que é, ah, sim, entendi, é o bump aqui, ó, você tem que clicar duas vezes aqui, tá vendo? É isso aí, certo? Então, digamos que você quer, que é isso aqui, aí você quer editar o crédito, então, expandiu, clica duas vezes, olha só, você clica duas vezes aqui, ó, e vai escrever o crédito se você quiser, certo? Fechou, a introdução aqui, ó, expandiu, aqui tem as imagens, clica duas vezes, olha só, clica duas vezes aqui a imagem, não, desculpe, vamos fazer o seguinte, Vamos voltar aqui na imagem, pelo jeito vai demorar, então, vamos fechar aqui novamente, vou deixar por enquanto aqui, ó, vamos daqui, ó, texto, vamos editar, ó, tá vendo? Editar, então, place and hold e texto, vamos place and hold um, clica duas vezes, deixa eu, aí você vai pegar a sua foto ou seu vídeo, a foto da noiva, dos noivos, dos convidados, sei lá, da noiva, dos casados, olha só, Deixa eu procurar uma imagem aqui, eu acho muito linda essa foto aqui, ó, muito bacana, olha só, a imagem minha é de baixa qualidade, essa eu vou abrir a escala e posiciona ela onde você quiser, bem aqui, ó, tá bom? Aí você fechou, estamos na intro, né, vamos ver aqui, olha lá, tá vendo? É isso aí, ó, então eu imagino que o dois seja o noivo, então você pode colocar o noivo do outro lado aí, entendeu, né? Então, super simples, clica duas vezes, pega a foto que você quiser, não é não? Olha, cadê o noivo? Ah, pode ser esse aqui, ó, você coloca embaixo da estrelinha, tá vendo? E aqui você posiciona também, deixa eu ver se você quer aqui, ó, fechou? Tá vendo aí? Que da hora! E aqui, ó, você vem no texto, tá vendo? Texto 1, texto 2, texto 1, texto 2 e tem esses aqui, introdução, tá vendo? Olha só, aqui tem um nome aqui, ó, veja? Carol, tá vendo? Não, desculpe, tudo maiúsculo, não ficou bom, não. Beleza? Fechou? Tranquilo, né? Aí, Hélio e Carol, né? Aí eu quero editar também os outros, faz o mesmo jeito, vai fazendo até lá embaixo. Aí você fala assim, mas como é que eu quero tudo montado, pô? Olha só aqui, ó. Tem lá de show mesmo esquema também, ó. Abriu, procura editar, ó, vai ter o press de erro de 1, 10 até o texto 10, né? Aí você fala, não, mas eu quero montar ele, eu quero fazer na sequência, beleza? Você vai criar uma nova composição, você vem aqui, ó, clicando aqui, ou vai no New Composition, né? Então, vamos aqui mesmo, aqui, ó, vamos aqui, ó. Aí que você coloca as quantidades de pixels que você quer e tal. Então, você vem em Composition, New Composition, né? Aí coloca ali, sei lá, 10 mil, né? Escolhe a resolução que você quiser e ok, né? Escolheu a resolução? Ah, esqueci uma coisa, né? Esqueci de renomear, né? Colocar aqui, hélio, certo? Só para me saber que é a composição que eu quero criar. Ah, então eu quero colocar esse aqui. Então, eu posso arrastar, né? Posso arrastar para cá, certo? Ah, não, mas eu também quero colocar a introdução também. Ou então, eu não quero colocar esse aqui, eu quero colocar a introdução. Então, você vem aqui, pega a intro e coloca, né? Não, eu quero colocar o Slideshow, eu quero colocar o Slideshow A e B, então vou colocar só o A. Aí você que sabe, você só olha aqui, ó. Primeiro de cima, tá vendo? Você vai colocar aqui e vai posicionar. E vai posicionar onde você quer. Certo? Aí você, sei lá, faz o posicionamento lá do jeito que você quiser, né? Ah, não, eu quero os caracteres, rodapé também. Editou ele já? Então, você vem, ó, coloca sobre, não é? Só que você vai colocar sobre, é isso. Não, não. É, você vai colocar aqui, ó, não é? Colocar assim, na verdade, aqui em cima, né? Certo? Claro que eu não editei. Para ficar melhor, claro, você precisa editar. Clica duas vezes lá e edita. Ou então, você vem aqui, ó, onde eu estava aqui, editar, né? E vai fazer a edição bem aqui, ó. Tá vendo? Foto em branco. Certo? Tá vendo aí? Então, é isso aí. Uma, eu... Mas se você... Eu faço aqui dentro. Eu vou montar. Mas se você quiser também renderizar por parte, aí eu quero, principalmente ainda, o Slideshow e os créditos, Então, você renderiza um por um e monta aqui ou no After Effects, ou na do Premiere ou Sony Vegas. Eu monto aqui mesmo. Aí vai, não. Eu quero botar, colocar o crédito no final, né? Digamos que eu editei o crédito. Eu não editei o crédito, mas supondo, né? Que eu editei o crédito. Deixa eu fechar aqui. Categoria. Então, eu vou procurar aqui os créditos. Cadê? Sumiu os créditos? Desar... Você só apaguei? Eu acho que eu apaguei sem querer esses créditos, viu? Tô achando que sim. Duvida? Que é aquela hora que eu apaguei? Acho que sim. Mas digamos que o crédito tá aqui e você fala o mesmo esquema. Você... Ah, não. O crédito tá aqui. Desculpa. Ah. Aqui, ó. Eu quero colocar o crédito no final, não quero? Então, coloco o crédito no final e tal. Olha só. Tá vendo aí? Aí vai rolar o vídeo no final aqui, ó. Isso eu montei aqui. Você pode fazer o que você quiser, né? Ah, mas o meu deu até aqui só. Você move só a coisa no final e vai clicar N. N. Tá vendo? N, botão direito. Tem cor boi de área. Já fica montando só aqui. Quer dizer, eu vou renderizar somente aqui, ó. Certo? Ah, mas agora eu quero renderizar isso aqui. Então, não é L que eu coloquei. Clica duas vezes no L pra confirmar que tá aqui, ó. Aí você vai confirmar. Composition. Editor Render Key. E vai selecionar o tipo de formato de vídeo. E aqui que time, no tempo eu escolho o OK. E aqui eu vou selecionar o destino. Aí trabalha salvar. E vai clicar em renderizar. Então, pessoal. É uma dica que eu estou dando. Eu recomendo isso aqui. É um template lindíssimo. Muito bonito mesmo. Se tiver alguma dúvida, deixe seu comentário aí. Olha só. Vou até voltar aqui. Você vê o quanto é lindo esse template. Em alta resolução. Você precisa ter uma boa configuração na sua máquina. Senão, você não vai conseguir. Vai dar problema. Vai dar erro. Não vale a pena. Agora, se você tiver uma configuração mediana. Vale a pena que o template é lindíssimo. Mas, se você também não tem a máquina. Peço alguém para editar para você que vale a pena. Se você já tem esse template, cara. É show. Aproveite. Porque o template é lindíssimo. Lembrando, não acompanha áudio, fonte, tampouco para um guin e suporte. Tranquilo? Eu espero que tenha ajudado você. Se inscreva aqui no canal Helio Reis TV. Muito, mas muito obrigado mesmo a você. Já está subindo o vídeo agora, pessoal. Falta uma hora mais ou menos para a gente subir para esse canal aqui. Sobre o pessoal aí. A polêmica especial está aqui usando o boot para ganhar views. Então, o vídeo já está upando no outro navegador. Em breve, você está aqui no canal Helio Reis TV. Se inscreva aí, tá bom? Se inscreva no canal para ter vantúriais. E adquirir outros produtos aqui que eu te falei. Tem microfone direcional, tem lentes. Tem muita coisa aqui para você. Está vendo? Microfone direcional, também tem lente e muito mais. Então, é isso aí, pessoal. Um abraço. Até já.